Fala galera do youtube! Beleza? RGames na área, trazendo mais um vídeo pra vocês de The Witcher 3, estamos de volta estamos de volta com nosso amigo Geraldão, a gente está aqui no castelo do Barão Sanguinário estamos aí né, a gente tem que procurar a família do Barão seguinte galera, vamos vir aqui no ferreiro os itens foram melhorados, como é que eu faço para consertar a minha espada? cara, eu estou vendo que foram melhorados no canto, mas eu tenho que reparar as minhas armas como é que repara as armas? não era assim que reparava? como posso ajudar? não me importaria em dar uma olhada só tem roupa só tem roupa cara, só tem roupa engraçado, não tem carta viguente não passa você mesmo tem uns ingredientes aqui, ó companhia de criação, mas é só isso deixa eu reparar as minhas armas é, 54 conto sim, vou reparar sim vamos reparar minha espada de aço também minha espada de prata custa 22 vamos reparar isso aí reparar as armas é mais importante que as armaduras né galera tá, 66% dá para deixar assim por enquanto remover melhoria desmontar criação de item tem uma coisa nova que eu posso criar aqui ela tem todos os ingredientes aqui mas essa armadura não é a melhor que eu estou usando não bota de caça também é a mesma coisa que a minha que eu estou usando calça, dá mais 2 armadura hum não sei eu acho que não né tá não precisa que me faça uma armadura não mestre armeiro? por que eu ia perguntar de um mestre armeiro? estou procurando por alguém que possa fazer armadura para mim tem que ser de alta qualidade bem eu faço isso há 20 anos agora sou mestre na arte até certo ponto se é que eu mesmo posso dizer é o que você acha não ouça o que ela diz ela anda meio brava recentemente descarregando sempre que pode então, de que tipo de armadura estamos falando? leve, mas resistente não pode impedir movimentação e eu tenho que poder vesti-la sem ajuda de ninguém isso é tudo? tem certeza que não quer que ela se limpe sozinha? e que tal ela limpar a sua bunda depois que você cagar no mato? resistente deve ao bastante tem como soa ótimo pode fazer uma armadura assim? não, mas encontre alguém que possa e eu falo com essa pessoa com gosto precisa saber de uma coisa quando o assunto é armadura se ela tem que ser resistente não pode ser leve pode só precisa ter as ferramentas certas para isso ferramentas como a dos membros do clã de Toda-Rock usava em Udvik Joanna, já te disse várias vezes para ficar quieta quando eu falo com os clientes não deveria incomodar as pessoas com essas bobagens de lendas de Skellig não é uma lenda e não é bobagem o meu avô ia para Udvik para comprar armadura ele disse que os Toda-Rock faziam as melhores quer dizer, até o ano passado quando o gigante atacou a ilha deles os habitantes ou fugiram ou morreram mas a forja ainda deve estar inteira vale a pena dar uma olhada se eu achar as ferramentas você faz a armadura para mim? olha se você me trouxer as ferramentas mas só se as trouxer essas lendas mencionam o local da forja? sim, no lado norte da ilha em uma caverna o clã escavou uma rocha para construí-la caramba vou ganhar uma missão de grátis galera olha isso procurarei pelas ferramentas quando for a Skellig novamente cuide-se olha mestres armeiros encontro um barco partindo para Skellig é, Skellig não é agora né é não é agora que eu vou fazer a missão do Skellig ahn ah, eu posso jogar buente com o cara né peraí, deixa eu salvar o jogo vamos salvar primeiro né galera sabe como é que é né é bom salvar sempre que a gente vai fazer fazer jogo de Gwent como posso ajudar tem a chance de eu perder para ele né que é bem grande aliás vamos fazer uma jogatina aí com o cara vamos ver se eu consigo ganhar estou com uma vontade de jogar Gwent oh yeah vitória galera vitória é, é que foi mais ou menos cara, não foi difícil não um pouquinho difícil ali no final mas eu estava preparado estava com umas cartas muito boas consegui virar o jogo aí vamos ver aqui que carta que eu vou ganhar desse malandro filavandrel é, é uma carta de elfo provavelmente né pelo nome aí só é uma carta de elfo né tá vamos ver o que que tem aqui ahn nem vou olhar não vou pegar tudo logo vai aparecer novas missões aí localidade não descoberta o ente procurando novos jogadores o que que mais punhos da fúria nova missão jogadores de velem velem é outra cidade o leiro do corvo corrida corrida nossa que tanta missão velho caramba a fera de homorópolis tá temos um contrato aí interessante berrante nossa senhora várias missãozinha né olha que interessante tá tem um cara que vende coisa aqui quem é que é esse cara aqui que tal dar uma saída para encontrar aquela moça a menina do que tal uma espiada em nossa pequena reserva conseguimos um estoque e tanto por que desperdiçar coisas tão boas em cabanas de camponeses tá esse cara dá para jogar aguente também me mostra o que tem aí mais um malandro que eu vou jogar né ué cara tem um papel novo aqui ó que que é isso aqui o terceiro mapa de adalbert kermit se elas precisam no marro para encontrar equipamentos de bruxo ué cara tem tá de zoeira com a minha cara eu comprei um alforge que tinha 30 de capacidade o cara tem um que tem 70 tá de sacanagem comigo cara total de zoeira com a minha cara também é 320 conto velho não quero comprar não desculpa aí cara mas tá meio caro isso aí né tá meio caro ó mas é que eu vou comprar ó 62 conto tá eu não tenho nada para vender né eu vende tudo eu tô conseguindo eu tô com pouco dinheiro velho eu comprei não comprei nada tão caro assim eu vou comprar uma pista ali eu vou comprar essas cartas aqui também ó carta isca brigada de cavalaria não se eu vou comprar uma coisa ali eu vou comprar uma coisa ali cintia cintia império do fogo cardiano combate à distância tá bom que intencência eu não quero não muito caro esses bagulho velho muito caro tá bom acho que tá legal de compra tá legal né Apareceu uma coisa nova ali Deixa eu ver Deixa eu dar uma lida aqui nos papeles Eu sei que eu tô perdendo um tempinho aí, galera Mas é bom dar uma lida nos papeles, né? Segundo as instruções do professor Atmistein Não realizarei mais explorações nos locais Nos quais descobri os pictogramas da escola do Gato de Bruxas Esses pictogramas são idênticos aos que o professor encontrou nas cavernas sobre a Ilha do Tempo Adalbert Kermit, adjunto de História Natural da Academia Axford Tá bom Ok, entendi Só que não Equipamento da escola do Gato Ah, equipamento da escola do Gato Tá bom Mais uma missão aí, ó Diagrama da melhoria do equipamento da escola do Gato, parte 3 Mais uma missão Eita, porra Eu tenho missão pra caralho agora, né? É a missão pra caraca, véi Tá, deixa eu salvar o jogo de novo Vou fazer mais uma jogatina de Gwent aí Fazer mais uma, né? Eu não tô mostrando isso aqui, galera Porque não vale a pena montar, não É muito tempo perdido de vídeo pra montar jogo de Gwent, né? Então eu não vou mostrar, só vou mostrar a vitória mesmo Vamos lá, cara Vamos jogar Vou apostar 10 conto, ó Eu gosto de ganhar 10 conto Ok, galera Vitória Vitória É, o cara foi complicadinho Comerciante ali Tá Tá, é pra fazer o que mesmo? Pra encontrar a família do cara, né? Tá, deixa eu ver uma coisa aí das minhas missões Eu tenho missão pra caraca, véi Caçando a bruxa Destino Skelling Missões secundárias Corrida Puleiro do Corvo Coração Selvagem O que mais? Tinha mais coisa, não tinha? Apareceu um monte de coisa ali Eita, nível 17 pra fazer essa porcaria, véi Caramba, não vou conseguir vocês aqui não Não vou conseguir não Ah, mas é 9 grade, nem é aqui, né? Tá Ah, é, tô em Velém, né? Tô confundindo as coisas Velém Pirata de 9 grade Nossa É, vai demorar pra chegar lá, né? Assunto de família Caçando uma bruxa Não seria legal fazer essa aqui Da corrida aqui Isso é interessante, né? Coração Selvagem Não Não, eu vou fazer a da bruxa, véi Eu vou fazer a da bruxa Porque é do nível mais baixo, né? É nível 5 ali Então acho que vale mais a pena Fazer uma missão mais fácil aí primeiro, né, galera? Ó, a da bruxa logo embaixo, ó Vamos aproveitar que eu tô por aqui A gente podia dar uma explorada por aí, né? Onde é que é a corrida de cavalo? Deixa eu ver aqui É próximo daqui? Ah, é ali próximo, ó Ah, posso fazer isso aí agora, véi Fazer a corrida de cavalo primeiro Eu tô me confundindo com o que eu vou fazer primeiro Mas Tem que escolher uma missão aí, né, galera? Não é fácil escolher uma missão, não Ué, tem outro vendedor aqui? Ou é o mesmo vendedor de antes? Ah, peguei o bagulho em mim, viu? Deixa eu ver se é o mesmo vendedor Acho que é o mesmo, né? O cara tava aqui, ó É o mesmo, né? Tá, vamos lá, então Vamos até a corrida de cavalo Vamos sair por aqui? Não tem nada aqui fora, não, né? Pelo menos não tá aparecendo Tá, como é que chama o meu cavalo mesmo? Ah, é assim, ó Não lembrava mais Não lembrava mais Ô, Carpeado, vem cá, vem Tá, como é que vai pausar o Forge do Carpeado, né? Como é que vai pausar o Forge? Rapazena aritmes Tá, mas e aí? Tá, tá equipado no cavalo E agora? Ah, aumentou a minha capacidade de carga Ah, entendi Entendi Tá, deixa eu ir na direção da corrida ali E aí eu vou salvar antes, né? Normal, né, galera? Vamos salvar o jogo sempre Opa, 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 opa Tá quase lá, peraí, deixa eu salvar Salvar, né? Isso, salva o jogo Se eu perder a corrida, eu faço de novo, né, galera? Eu vou de novo Beleza Quem mais vai correr? Sou eu Como é que faz? Tem que falar com o cara? Apertei o botão errado pra variar, né? Guarda a espada, galera Não é pra lutar, não Podemos conversar Sim, mas só se for curto e grosso Porque não quero gastar minha saliva à toa Sou o conhecido como Radical Eu cuido das corridas de cavalo daqui Você já deve ter ouvido falar Quer tentar? É só dizer? Claro O segundo é um baitola Contra quem você vai correr O Matico da Gagueira O Ransco de Ferro Ou Bogdan, o Negro Matico da Gagueira Aqui Ransco de Ferro Eu vou correr com o da Gagueira, vai Vou botar 50, velho Vou ganhar essa bagaça aí Vou ganhar o dinheiro Prefiro o Matico da Gagueira Você vai... Eu... Que se dane Bem, vamos fazer a aposta E começar a corrida Ahá, começar a corrida Montem seus cavalos Jovem Vá lá, campeão Bora, meu filho Os espermadores Sangue do cão Deberiam que todos Estassem Nada Nada Freem Freem Vermelha Acho que estou pensado Está vindo Não Eu vou ficar aqui Talvez eu venha Nossa 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 Carpeado Não, carpeado O que tu fez? O carpeado travou, velho Vai Meu filho Ah, ganhei por pouco, velho Caraca, eu quase perdi, galera Embaixaria foi essa Parece que você sabe tanto de cavalos quanto de monstros É Tome seu ouro Passa um pouquinho de trabalho E se sentiu com o bichão de correr de novo? Vem falar comigo Tá bom Beleza Ganhei uns pontos de experiência Ganhei uma grana Ganhei uma coisa de cavalo Ok Dá para ganhar mais uma? Tá Ganhei um dinheiro É o seguinte Vamos salvar o jogo Sela de corrida, é? Tá Missão atualizada Ok Espera aí Deixa eu trocar minha cela primeiro Depois eu vou salvar o jogo Sela de corrida Olha Tá Eu tenho mais uma cela aqui Eu podia vender isso aqui Não podia? O que essa cela de corrida faz que eu não sei? Vamos se cansar É tão fácil Quarenta de vigor Tá Tem um troféu do Grif Com chance de desmembrar Isso aqui é o que? Aparição de urna 5% de acionar contra o manor Ah não Vou botar essa aqui Vou botar outro troféu Vai Tá Esse aqui é o que? Viseira para cavalo Que eu não tinha ainda Por que eu não tinha botado a viseira para cavalo? Ah É que eu estava no inventário Não estava equipado Tá Não entrava Em pânico facilmente Ok Essa aqui eu posso vender, né? Isso aqui que está dando peso Essas porcaria aqui Que bosta, velho Não sabe disso aqui não Tá Agora vamos salvar E vamos E vamos correr de novo Tá Tá salvo Qual é a atualização da missão? Deixa eu ver Ah, mas é só continuar correndo, né? É só continuar correndo, né? Ah, vamos ganhar mais um dinheiro, então Por que não? E aí, como é que vai ser? Vai ou não vai correr? Vou Quero participar Não precisa de cadastro Bom dia, cinzento Contra quem você vai... Ahn, Hans Cudeferro E o Bogdan Negro Vamos correr contra o Cudeferro 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 Que merda, mano Tá bom Vamos ver se aquele Cudeferro aguenta Vem, Hans Cudeferro As ideias Passei metade da minha vida Em cima de um cavalo A outra metade foi em cima de pôneis Você não vai ganhar de mim Vem, vamos fazer a aposta E começar a corrida Cudeferro Vamos ver, então Contem seus cavalos Vai, Carpeado Vai, Carpeado Mais rápido Você vai ganhar uma salatura Quando a gente acabar Carpeado não quer correr, velho Vai, Carpeado Meu jovem Tem a piedade O que eu fiz pra merecer a sua companhia? Ah Ah Agora eu fui melhor ali Vezer 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 Uma curvinha um pouquinho melhor Vezer Não vai passar não, vagabundo Vai não Vai não, vagabundo Não vai passar não Ganhei mais uma corrida Legal Legal Ganhei mais uma grana Parece que você sabe Tanto de cavalos Quanto de monstros Ah, tu já falou isso, cara Dá meu dinheiro aí Isso Legal Ganhei um dinheiro Experiência Ah, ganhei um alforje Tá Pra que que eu comprei Aquele outro alforje, então Pra que que eu comprei Aquele outro, então Deixa eu ver Esse alforje aqui é bom A menina tem muita capacidade A mesma coisa que eu tenho, né Eu não precisava ter gastado meu dinheiro comprando alforje, galera Olha só que beleza, né Sabia não Sabia não Me ferrei Pro cara que eu não sabia, né Não tem problema não Não posso vender Esse outro aqui, né Fazer um dinheiro Tranquilo Tranquilo Vamos de novo Salvar o jogo Porque se eu perder eu posso dar load, né Vou enfrentar o negro E aí, como é que vai ser? Vai ou não Quero participar Não precisa de caderno Ah, vamos pular a conversinha fiada Vamos lá Contra quem você... Falta só o negro agora, né Vou postar mais 50 Desta vez vou correr contra o Bogdan, o negro Vou dar uma voltinha com você Vem, vamos fazer... Dá uma voltinha Ué, mas o cara não era negro Esse cara não parece muito negro pra mim, né Não tem seus cavalos Chá, ei bruxo Chá, mãe não quis você Chá, mãe não quis você Por que os caras largam primeiro que eu? Não é justo, véi Eu vou chegar primeiro Nem que tenha que espetar minha erva com as esporas Podia continuar perdendo Tem voz Ai, meu cavalo Deu uma rateada ali Sua mãe não quis você Sua mãe não quis você Comentário do cara, véi Aguenta aí, cavalo Estão quase chegando Nem que tenha que espetar minha erva com as esporas Ei, ei É só ficar na frente dos caras que eu ganho, galera É só ficar na frente e atrapalhar eles e passar eu ganho Tá, acabou? Acabou a missão de corrida, né Legal, o que foi que eu ganhei? Tá, agora tem a missão da bruxa Tá bom Ganhei um dinheiro Miseira pra cavalo É, eu já tenho isso também É, completei as corridas de... De, 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 de... Corrida do... Como é que é? Corrida de cavalo do puleiro do curvo É isso mesmo? É isso mesmo, né? Tá, deixa eu botar aqui Essa viseira aqui É... Apertei o botão errado? Apertei o botão errado Como é que vai pra comparar? Ué... Ah, é o outro botão É a mesma que eu tenho, véi Ah, droga Tá, eu tenho que vender essas coisas aqui, ó Esse é o forge E essa viseira E esses dois... Duas selas aqui, ó Posso vender as duas, né? Essa aqui dá 25 de vigor Mas a que eu tô usando dá 40, não é isso? É isso aí, ó Ok, galera Ok Agora sim Agora eu vou matar a outra missão Mas antes de tirar a outra missão Não vai dar pra fazer mais nada nesse vídeo, né? Acho que não Vamos dar uma explorada aí No mapa Que missão que é essa aqui, véi? Ué, tem um lugar aqui Acampamento de band Ah, acampamento de band Ah Passou a corrida Ah Dono de loja tem ali Vamos, vamos, vamos Tá, e essa missão aqui Essa missão aqui é qual? Deixa eu ver Deixa eu marcar essa missão aqui São dias, né? Mas que missão que é essa aqui, véi? Se não é aquela missão ali Ué, não tô entendendo Entendendo Que missão que é essa ali? Não é a caçã da bruxa Missão secundária, talvez? Punhos da fúria Deixa eu ver Não é também Coração selvagem Não é também Ué, por que tem uma missão? Coração selvagem aqui? Caçador chamado Nielin Coração selvagem Ah, pode ser Pode ser essa Pode ser Tá partindo, né, galera? Vamos fazer as missões que estão perto primeiro Depois a gente faz as missões que estão longe Ahn, peraí Deixa eu Deixa eu Deixa eu Deixa eu Deixa eu massacrar Tem uns bicho Tem uns bicho Eita porra Vem cá, vem bichinho Vem cá, vem Ai, 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 ai Ah, vagabundo Ah, vagabundo Nossa, que legal Eu quase morri Vou matar uns bichinhos Olha só Quase morri Vou matar uns bichinhos Ninho de carnissal Tenho que destruí-lo Tá, peguei um diagrama Botar a bomba aqui Pronto Destruí mais um ninho Legal Tem uns barril explosivos Aqui, ó Podia ter usado os barril, né Droga Ah, peguei uma espada Ali no corpo do malandro Tem mais nada aqui, não, né Rubi Nossa Opa Tá, tem vários itenzinhos aí Legal Deixa eu tomar um trago aí Dar uma melhorada na vida do Gerdy Gerdy já tá bebum, né Pode guardar a espada, Gerdy Não, pode guardar Pode guardar Isso, pode guardar a espada Tomar mais um traguinho Isso Agora sim Agora o Gerdy tá bebaço, velho Agora O Gerdy tá vendo o cavalo Três vezes ali, ó Tá vendo três cavalos ali, ó Caraca, velho Caraca, Geraldo Que arreado Tá, vamos matar os bandidos Já que o Gerdy tá bebaço Vamos matar os bandidos ali E aí depois eu posso ver Que missão Que é aquela lá que tem ali no meio, né Hum, deixa eu botar meu virote de besta O que é que faz pra tirar a cabeça mesmo? RB? Ai Droga, tomei uma flechada Péssima ideia Nossa, piquei o cara no meio Caraca, vocês viram isso, galera? Cortei o cara no meio, mano Caramba Nossa Que loucura Tá, vou pegar os itens dos caras que eu matei Vou ver o que tem dentro dessa casa aqui também Baú aqui Vários diagramas Vamos vender essas espadas lá no ferreiro depois, né Nossa, carquei o cara no meio, velho Olha que coisa mais linda O que é que tem aqui? Opa, tem bastante coisitas Vamos ver Garrafa de água Legal Tem bastante garrafa de água, né O que é esse baú aqui? Garrafa de água Ok Ok Interessante Tá Agora vamos ver aquela Vamos ver nada, né Tempo terminar o vídeo, né Deixa eu ver aqui uma coisa Tempo terminar o vídeo, infelizmente Não vai dar tempo pra ver mais nada, não A gente pode vir aqui depois do próximo vídeo, ó Ver que minha raiva de missão que é essa aqui, né Mas enfim, galera Guarda minha espada aqui Vamos terminar o vídeo por aqui Eu espero que você tenha gostado Se gostou, deixa o like Se inscreve Compartilha É nóis Tamo junto sempre, beleza? Valeu, falows E... Acabou